Devemos comparar fascínios, mas disseste-me fascinado aos 15 por estar ao lado de um Armando Cortês e ser entrevistado pela minha colega ópera. O que é que tu queres que eu diga, Mano? Não, como é que é? Faz uma pergunta mais pessoal que tiver sobre isso. Não, como é que é estar ao lado de alguém que é admirado como comunicador e como entrevistadora em todo o mundo? É menos especial do que estar ao teu lado. Desparado. E estou a falar a sério, tu estás na nossa vida, na minha vida e na vida dos portugueses há anos. Anos e anos e anos. E não há ópera também. A ópera está lá na terra dela a fazer o melhor que ela sabe, o melhor que ela consegue, mas não faz parte de nós. Não faz parte de mim. Portanto, é muito mais simples e não mais fácil. Já me posso reformar depois disto. É verdade, mas não só isto é verdade, porque eu sei quem me está a ouvir compartilha da mesma ideia. E esta coisa que nós herdámos do Salazar, que lá fora é que é, que nós estamos aqui no cantinho, não é? Nós, de final, felizmente estamos com o tempo, estamos a começar a sair dessa bolha ridícula e pequenina. E, portanto, foi um momento incrível de conhecer alguém que é conhecida a nível mundial e que é de facto uma figura incrível, extraordinária e fora de série. E tem uma energia vibrante. Ela entra e assala e sente-se na sala. Mas tu também és assim. E, portanto, foi fixe. Foi muito fixe. Foi. O hoje é que interessa. E é mesmo assim? É mesmo. O hoje interessa e o amanhã interessa ou não? Só o hoje? O hoje e o amanhã. Sim. Não, não. O hoje e amanhã. Hoje e amanhã. Não sejamos todos. Não, não, não. Eu vivo muito naquilo que eu quero fazer ainda. Muito, muito, muito. Queres continuar a realizar? Quero muito continuar a realizar, sim. Mais do que realizar, quero muito continuar a contar histórias e não passa necessariamente por estar à frente da cama. Mas passa por dirigir outros que estão a contar histórias? Não, nem tem a ver com a questão da direcção. Pode ser escrever, por exemplo. Pode ser editar. Portanto, uma coisa como a outra é tão poderosa no contar de uma história do que a realização. A realização, na verdade, até quando as coisas estão bem feitas, é muito mais em autopiloto do que outra coisa. Porque, no fundo, estás a convidar talento para cima da mesa. Em termos de cinema, o que é que temos aí? Irreal? O Irregular. Irregular. Vai estrear no dia 18, nas salas de cinema. E há um comentário que estás a fazer sobre o... O Roshino Fadus. Estou a fazer um comentário. Acho maravilhoso. Foi o convite do Marco Horácio. Um documentário acerca da personagem. Que é o Roshino Fadus, que já vai fazer, já fez 16 anos, do Marco Horácio enquanto este trabalho do Roshino. E é brincar um bocadinho. Não é brincar um bocado, não. Aliás, de brincadeira tem muito pouco. Na verdade, é explicar a origem do fado. O que eu estou a tentar fazer no documentário é irmos à verdadeira origem do fado. Porque nós falamos do fado e levamos o fado a um sítio quase intocável. E a origem do fado é bastante humilde. Muito humilde mesmo. De rua. Sim. Depois são os salões é que se apoderam do fado, não é? Exatamente. Ou seja, na tentativa do Estado Novo de controlar os fados para não estarem na rua, nem serem contadas por... Seriam perigosos. Sempre assinando, não é? E com coisas lascivas e com temas lascivas. Então, ok, vocês só têm que ter carteira profissional. Vão para dentro, têm que estar trajados de certa maneira e só podem cantar poesia. E então aí é que o fado começa a ser elevado a um sítio que hoje o conhecemos como quase intocável. E aí eu tento, de alguma maneira, fazer um paralelismo com aquilo que menos se considera como cultural ou erudito, por assim dizer. O rap, o hip-hop, o roshino alfadunso, a comédia, o fado vadio, o fado humorístico que existia, o fado humorístico, e que deixou de existir precisamente por conta da repressão. E depois vamos então ao fado e assim conta a história deles. O fado humorístico também é apanhado um bocadinho pelo roshino alfadunso, não é? Foi revisitado. Revisitado, exatamente, que era uma coisa que existia bastante e que depois foi-se perdendo. Porque lá está, porque o fado ganhou um estatuto nobre e depois tudo o que não era aquilo era olhado de lado.